É hora da fofoca agora, hein? Ah, graças a Deus! Obrigado, senhor. É um pra morar, graças a Deus. Obrigado, senhor. Obrigado, pai. Por ti, nós não merecemos... Não merecei. Que o senhor tire tudo de mal da minha vida. Que o senhor me pre... Que isso? Que rápido, Deus! Meu Deus, sabe que ela não faz assim, não? Devolve, Deus! Devolve a minha pesquisa dela aqui, pelo amor de Deus! Pô, pô, pô! Só enquanto tem na fofoca, enquanto tem na fofoca, ela volta. Eu só posso levar pra cima. Que puxica! Que rabispícia! Que fofoca! Que rabispoca, a menina de calça. Eu tô meio rouca. O que é isso? O que é isso, velho? Ih, tô aqui no mais o Adson. Tanto carro e no mais o Adson. Aí, é... Rouca, rouca. Mas vamo lá! Tudo bem, fofoqueiras e fofoqueiras desse Brasil? Quem não tá meio tu, né? Se você é uma fofoqueira igual a gente, por favor, deixa o like aí. Fofoqueiras unidas jamais serão vencidas. E também, se tem uma história muito louca, manda pro e-mail, conta tudo pra gente, arroba gmail.com. Vamos dividir, vamos compartilhar. Mas eu sei que você quer ouvir a fofoca, né, Margarete? É isso, vamo lá, então. Obrigado, senhor. Dá pra gritar susturrando? Eu tô quase fazendo isso, né, que eu tô sem voz. Pode deixar que eu leio. Bebeu um copo d'água, peraí. Água? Imagina isso aí é cerveja. Ela quer beber água? Menino, eu tô animado com essa água. O passarinho bebe. Olá, meninas, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Agora é melhor ainda que a fofoca. Nem vou me apresentar, só digo que é tudo no sigilo, tudo no esquema. Desde os 16 anos, eu tinha uma mania de querer ficar com moças mais velhas. Mais velhas de verdade. Nem era só pelo iPhone. Olha isso. Olha que sincero. Isso não foi do nada. Uma vez me declarei pra minha colega, que disse que não tava afim de relacionamento. Na semana seguinte, mudou o status pra namorando no Facebook. Aí te magoou, te machucou. Daí em diante, só decidi ficar com mulher cabeça, só ficar sem me apegar. Mas, na verdade, não esqueci dela até hoje. É um bom apaixonado. Uma semana depois, conheci uma senhora. Da idade da Margareth, mais ou menos, senhora é 12? Da tua idade. Desculpa sua velha, nossa. Da tua idade não tá nem viva. Conheci uma senhora no Instagram e acabamos ficando algumas vezes. Ah, botou o emoji da velha aqui, ó. É a Margareth. Oi, ó. Margareth. Numa dessas vezes, fui pra casa dela. Não conhecia nem o bairro, nem ela direito. Ó, que perigo. Mas fui na cara e na coragem. Na garagem, descendo do carro, já me deparo com um pitbull, que era tão grande, facilmente pesava mais que eu. Ele gosta do emoji. Ele bota os emojizinhos. Ah, ele sempre fala. Adorei, adorei. Ele desenha. Ela espanta ele e diz. Tranquilo, ele não morre, que sempre falam. E o cachorro? O que ele tem a dizer sobre isso? Foi ele que te falou isso? Esse foi o autor. Essa comunicação de vocês. Vocês não se conversam. Nem sabia que você tinha cachorro. Eu disse. Do nada me aparece um monstro desse, né? De surpresa. Eu não tinha. Foi meu marido. Metó de cuidar. Oxe. Informação nova atrás de informação nova. Ela é da surpresa, ela. É, surpresa. Aí ele falou. Quase pergunto. Você tem marido? Quase que ele perguntou. Mas não tava ali pra isso. Ele falou que não tava ali pra isso, né? Eu não vim pra cá ela perguntar se tu tem marido ou não. Quem somos nós pra julgar? Isso aí, menino. Parabéns. Vamos para o quarto dela e começamos a praticar o hábito. Ela enfia. Ai, que susto. Ela enfia a mão na gaveta. Ai, gente. Não fazia isso, mulher. Desculpa, mulher. Já vi que fiquei assustada. E tira um algema. E a polícia. Que emojo da polícia. Pensei. Hum, tá empolgada hoje. Mas a algema era pra mim. Até aí tudo bem. Quem não gosta de ser preso. Não gosta de ser preso. Não vinha. Vamos para o alto. Não vinha. No meio do Vucu Vucu passa pela janela uma luz azul e vermelha. Geralmente não é só uma luz, né? Que nem dê importância. Eu falei, se tô aqui de polícia, tô algemado já. Deve ser os efeitos visual aqui da fundação. É perder. É totalmente imersivo aqui. Eu já tô algemado. E a polícia tá passando na janela. Ela investiu até em LED. Mas no momento seguinte, o portão da casa abre e ela se desespera. Meu Deus, meu marido chegou. Se veste. É a pior coisa que poderia escutar. Algemado, cadê a chave? E aí ele falou, essa é a luz. Esse é o escopio. O seu marido é? Aí ela já respondeu, policial. Ela nem esperou ele terminar. E vai matar nós dois se tiver aqui. Tá vendo como ele tem que combinar antes? Aí eu enxerguei. O rapaz deve ter enxerguei. Não tem jumento que aguente. Ela começou a se vestir. E eu desesperado, peladão e algemado. Tentando gritar, sussurrando. Porque tem que gritar pra ela. Também não pode ouvir. É. Vamos encenar. Eu tô aqui me vestindo e tu é ele que tá algemado peladão. E tu vai sussurrar. Meu Deus do céu! Meu marido vai te matar, menino. Ele é polícia, ele vai matar nós. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Foi basicamente isso que aconteceu. Aqui a gente exemplifica tudo pra ela. Ela, depois de toda vestida, me solta. Eu me visto tão rápido que nem percebo se o lado tá certo ou errado de cada roupa. Tem que ficar graças a Deus que deu tempo de vestir a roupa. Eu ia morrer pelado. Fiquei escondido na garagem enquanto ela chama ele pra um andar de cima. Consegui sair, mas não sem fazer o maior barulho no portão. Quando eu cheguei em casa, coração na boca percebo que não vestia cueca. Horas e horas depois falei com ela e ela me conta que ele achou a cueca e que ia achar o dono. É como a história da Cinderela. Ele vai sair de casa em casa procurando. Bota essa cueca aqui pra ver se vai caber. Aí se for, Cinderela. Ela tentou inventar que era do filho dele. Da minha idade. Mas não colou. Depois dessa de quase morrer. Também vergonha a cara devido a alergia. Tem a projédio de arma de fogo. Eu tenho também essa daí. Pra quem tem alergia a projédio, você tá se arriscando demais. É verdade. Vulgo medo de morrer. Porque é apegado a fé. Amém. Ficou grande, pode parar por aqui. Ficou grande, mas tá boa. É, mas vamos continuar. Mas é porque tá boa. Se tivesse ruim, tudo ia parar aqui, que é muito grande. Clica em gostei, que a gente curtiu. Clicou? Clica em cima de mim e a gente arrebenta com a cara. Aprementei pra igreja na mesma semana. Amém, igreja? Amém. O negócio é bom pra converter essa pessoa. É isso. Tô medo de morrer. Vai matar a pessoa. Aí ela vai procurar Deus. Lá tinha um grupo de amigos recém. E fomos para um congresso jovem. Lá conheci um rapaz que vou chamar de Victor. Todos sabíamos que o congresso era só uma desculpa. Que iríamos fugir dele para curtir a cidade. Bando de vagabundo. Quem isso? Quem somos nós pra julgar? Quem julga é Deus. Mas que somos bons de vagabundo? Era uma cidade a uns 300km de distância de onde viviam. Victor então tira da mochila duas garrafas de vodka. Começamos a beber muito. Éramos dez. Brincamos de verdade ao desafio. Hora hora, parece que vai ficar bom aqui também. Uma das perguntas era sobre a sexualidade do Victor. Que se dizia hétero. Seguimos jogando até não aguentarmos mais. Vamos para o banho. Lá ele disse. Vamos para o banho do banheiro juntos ou não tem um banho que era tipo um rio? Vamos descobrir. Sabe aquela pergunta? Qual? Sobre o que eu curtia? Sei. Na verdade eu gosto dos dois. O famoso bissexual. Entendi. Era um banheiro coletivo, mas só tinha nós dois. Não tinha reação para esboçar e só falei. Legal. Mas eu entendi que ele queria saber de mim também. Mas não ia rolar. Falei que não gostava e que meu coração estava partido por conta da garota que me deu um fora. Para não ficar aquele clima estranho entre ele e eu, fomos para uma festa. E lá eu apresentei um rapaz para ele, tipo uma compensação. Vai estar comigo, mas também não vou te deixar aí de mão vazia. Na mesma festa encontrei a tal menina que cortou meu coração e ela fala comigo naturalmente. Como se não fosse uma grande fela da... Fala que ficaremos depois da festa. Quando ela vê o Vitor, pede para eu apresentar os dois e eles acabam ficando. Que menina vagabunda? Até hoje ele não sabe que era dela que eu tinha falado. Eu não tive chão de continuar ali, nem vontade de ficar com ela. Beijar ele de tabela. Voltei para o alojamento para dormir. Vitor chega, papo vai, papo vem. Ficamos também. Eu solto essa informação do nada assim, sem preparar a gente. Você falou que não ia rolar. Do nada, ficamos também. Beijinho. Não queria beijar ele por tabela e beijou ele e foi direto. O clima ficou estranho, porque ele viu que forçou um pouco a barra. Na semana seguinte a essa viagem para tentar recuperar uma amizade que mal existia, me chamou para conhecer a casa dele e almoçar lá. Rapaz, com essa amizade diferente. Poxa, esses amigos não fazem isso não. Com os pais lá, me certifiquei que não estaríamos sós. E para minha surpresa, hora a hora, sempre uma surpresa nessa história dele. Tinha um cachorro. Ele não. O pai dele, que é policial. Ah, o pai dele é policial e tem um cachorro. Que é policial. Que é nada. É nada! Sabe o filho da velha? É o Vitor da igreja. Ficou com o filho, ficou com a mãe. Agora só falta pegar o policial. Eu não. O pai dele, que é policial e marido da coroa que me algemou. E era o corno que estava com a minha... Quando eu falo assim do policial, olha o salário baixo. Fica protegendo a gente. Insalubridade. Insalubridade é um perigo. E com o almoço, isso foi uma maravilha. Um clima tão pesado que faltava ar. Nunca mais apareci lá. Os três querem me pegar um deles de um jeito ruim. Foi engraçado, né? É o marido, né? Resumindo, a menina gosta do Vitor. O Vitor gosta de mim. Eu gosto, às vezes, da mãe dele, né? A mãe dele, talvez, ainda goste do marido. E o marido só gosta do cachorro. E até hoje, não recuperei minha cueca. Ô, que história... Como é que eu vou resumir essa história no título? Não vamos poder nem contar três histórias hoje. É essa e mais uma. É, porque acabou, acabou o vídeo. Acabou não! Tô brincando. Daqui a pouco tem mais uma fofoca. Faça uma fofoca, Margarete. Oi, meninas. Tudo bom? Me chamo Camila. E vou contar uma história muito doida. Vamos nessa, que o babado é forte. Tá bom, vamos lá. Aos três anos atrás, eu e minha amiga, amiga de infância, resolvemos entrar no Tinder. Até que... Tem mais delongas. Estávamos navegando no Tinder, quando nos depuramos com um cadete lindo que estava por lá. Demos match e marcamos um encontro. Na verdade, no meu perfil, ele tinha um amigo, por sinal, tão lindo quanto ele. Também estava procurando alguém. Marcamos um encontro. Fomos eu e minha amiga encontrar os dois. Um famoso quadrepar e um barzinho famoso pela cidade. Trocamos várias ideias e ficamos pêbados e temos muitas horas. Decidimos ir a um motel. Pedimos um Uber, fomos. Chegamos lá, pegamos mais bebidas e fomos pra suíte. Foi aí que tudo aconteceu. Os dois disseram que precisava de um tempo. Os deixaram na suíte. Oxe, foram pra outra. Pois era um casal gay. Precisava de duas garotas pra que não fossem descobertas. Fizeram um golpe com elas. E não perderam a fama deles dentro do quartel. E não usaram vocês. Ficamos decepcionados, mas entendemos eles. E decidimos ajudar. Entenderam eles. Entendemos. Vamos ajudar os amigos que eles. Depois desse dia, toda vez que queríamos lanchar, a gente chamava eles. Iamos sempre para o mesmo motel. Eles iam ficar e a gente comia e bebia por conta deles. Ah, tá. Aí sim. Aí sim. Agora eu entendi. Tá comendo de graça que até eu iria. Até que minha amiga conheceu o atual marido dela. Sabe assim? Como? Explica. Que entrou na nossa suíte fugindo de um flagrante. Pois estávamos com o garagem vazia e a porta entreaberta. Aí entrou um cara do nada de outro quarto no quarto de vocês. Estava eu e minha amiga sentada na cama com o nosso lanche em coca. Ouvindo música bem de boa quando ele entrou. Lógico que de cara a gente se assustou. Ora como não. Então não doido nada do meu quarto de motel? Pois ele estava apenas com a camisa. E mais nada. Peladão. Entrou pedindo socorro. Entrou pedindo silêncio. Pois ele estava com um amante no mesmo motel. Uma senhora mais velha que por sinal era casada. Quando o filho dela rastreou o carro e entrou no motel. Meu Deus. Por fim ele conseguiu ficar escondido na nossa suíte até a mulher e o filho irem embora. O filho estava atrás dela? Até hoje não sei o que deu com a mulher. Mas ele e minha amiga ficaram próximos. E depois de umas duas semanas começaram a sair. Depois a namorar. Se casaram em 2021 e atualmente moram na Itália. Se conheceram onde? No motel. É. No motel. Fugindo do flagrante de uma mulher casada. A festa de casamento deles foram para poucos amigos. No mesmo motel para selar o amor. Sempre que eles vêm visitavam o motel. Hoje mudaram o nome do motel Kings para o motel do matrimônio. Menino. Ótimo título inclusive para a história. A mesma história. Onde é que se conheceram? No motel. Onde é que vocês casaram? No motel. Agora é o motel do matrimônio. Ó Pai. Toda honra igual a ele seja dado a dizer. É. 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 É.